Tchá 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 Bem gostoso é sambar Tchá 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 é bom, ninguém vai dizer que não Não vai não Twist meu bem, está provado que é também Muito bom, muito bem, agora o samba vai correr O mundo vai mostrar que gostoso é sambar Bem gostoso é sambar Gostoso é sambar Tchá 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 é bom, ninguém vai dizer que não Não vai não Twist meu bem, está provado que é também Muito bom, muito bem, agora o samba vai correr O mundo vai mostrar que gostoso é sambar Bem gostoso é sambar Tchá 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 é bom, ninguém vai dizer que não Não vai não Twist meu bem, está provado que é também Muito bom, muito bem, agora o samba vai correr O mundo vai mostrar que gostoso é sambar Bem gostoso é sambar Gostoso é sambar Está nascendo um samba Uma lembrança vem trazer Uma saudade pra lembrar Um grande amor que sequer esquecer Um samba está nascendo Do violão eu tiro acordes Do fundo dá um samba Umas palavras de saudade Nasceu um samba Não sei porquê O dia acaba e ele é triste O dia nasce e ele resiste A alegria de rever o sol Nasceu um samba Mais um samba triste Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê A CIDADE NO BRASIL Nasceu um samba, não sei porquê O dia acaba e ele é triste, o dia nasce e ele resiste A alegria de rever o sol Nasceu um samba, mais um samba triste A CIDADE NO BRASIL Amor de um passou pra dois Amor em mim nasceu depois Se pra viver foi bom sonhar Para sempre sonharemos dois Depois então eu e você Vamos seguir amando mais Eu sou de você e você de mim E o nosso amor será sempre assim Amor de um passou pra dois Amor em mim nasceu depois Se pra viver foi bom sonhar Para sempre sonharemos dois Depois então eu e você Vamos seguir amando mais Eu sou de você e você de mim E o nosso amor será sempre assim Amor de um passou pra dois Amor em mim nasceu depois Amor em mim nasceu depois Se pra viver foi bom sonhar Para sempre sonharemos dois Para sempre sonharemos dois Depois então eu e você Vamos seguir amando mais Vamos seguir amando mais Eu sou de você e você de mim E o nosso amor será sempre assim Amor de um passou pra dois Amor em mim nasceu depois Se pra viver foi bom sonhar Se pra viver foi bom sonhar Para sempre sonharemos dois 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 Amor sincero depois Amor sincero igual ao meu Amor sincero igual ao meu Não pode ser jogado fora não Não pode ser jogado fora Não pode ser jogado fora Vai voltar Eu sei que vai voltar E me pedir Me pedir perdão E eu feliz Bem feliz Abrirei as portas do meu coração Para mim Para o tempo No momento em que você Me disse adeus Me disse adeus E foi embora Veja bem Amor sincero igual ao meu Não pode ser jogado fora não Não pode ser jogado fora Não pode ser jogado fora não Não pode ser jogado fora não Não pode ser jogado fora não Vai voltar Vai voltar Eu sei que vai voltar E me pedir Me pedir perdão E eu feliz Bem feliz Abrirei as portas do meu coração Para mim Para mim No tempo No momento em que você Me disse adeus E foi embora Veja Veja bem Amor sincero igual ao meu Não pode ser jogado fora não 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 Sonhos que eu sonhei, saudades Beijos que eu beijei, felicidades Mas do nosso amor, ficou somente a flor Guardada no meu coração Cravo de um vermelho intenso Lembra aquele amor, amor imenso Que eu te dediquei, tão logo te beijei E agora é só recordação E agora é só recordação Beijos que eu beijei, felicidade Mas do nosso amor, ficou somente a flor Guardada no meu coração Cravo de um vermelho intenso Lembra aquele amor, amor imenso Que eu te dediquei, tão logo te beijei E agora é só recordação Vem... 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 Vem.. Todo o meu amor vem ao encontro do carinho que ofereço E traz contigo tudo aquilo que mereço Vem, vem, também fazer um céu só pra mim E deixa o mundo perguntar que foi, como foi o fim Vem, vem, meu bem Vem receber todo o meu amor Vem ao encontro do carinho que ofereço E traz contigo tudo aquilo que mereço Vem, vem, também fazer um céu só pra mim E deixa o mundo perguntar que foi, como foi o fim Faz de conta, faz Faz de conta, faz Que o seu coração sem meu amor Não vai sofrer Faz de conta, faz Faz de conta, faz Faz de conta, faz Faz de conta, faz Que o seu amor sem meu amor pode viver Faz de conta, faz Faz de conta que você pode viver sem mim Faz de conta que não liga e que é melhor assim Faz de conta, faz Faz de conta, faz Faz de conta, faz Faz de conta, faz Mas no fim das contas vamos ver quem sofre mais Faz de conta, faz 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 Mas no fim das contas Vamos ver quem sofre mais Faz de conta, faz Faz de conta, faz Faz de conta, faz Noite vai, mas um novo dia vem Noite vem, previ Você tanto negou Você iria um dia, eu sei Agora você vai, não é Esta ansiedade Um sofrer por ficar Mesmo junto de mim, tão só Noite vai, mas um novo dia vem Você vai, eu sei Que um novo amor já vem Música Noite vai, mas um novo dia vem Noite vem, previ Você tanto negou Você iria um dia, eu sei Agora você vai, não é Esta ansiedade, um sofrer por ficar Mesmo junto de mim, não é Mesmo junto de mim, tão só Noite vai, mas um novo dia vem Você vai, eu sei Você vai, eu sei Que um novo amor já vem Música Já cansei de tanto procurar Quem puder, quem puder, quem puder Quem pudesse ocupar o seu lugar Se este mundo é grande Não é tanto assim, não é tanto assim Pois não consegui achar um outro amor Para mim, ela Ela, somente ela Soube um dia conquistar meu coração E hoje, distante do amor Eu vejo então, que a saudade Tão cedo não vai me deixar Eis a verdade É que sem ela não posso amar Música Ela, somente ela Soube um dia conquistar meu coração E hoje, distante do amor Eu vejo então, que a saudade Tão cedo não vai me deixar Eis a verdade É que sem ela não posso amar Tão cedo não vai me deixar Tão cedo não vai me deixar Vai sofrer Vai sofrer Vai chorar Vai pedir pra voltar Vai dizer que não pode Esquecer nosso amor Vou olhar pra você Vou olhar pra você Encontrar Por que Nós dois Nascemos Para o mesmo destino Viver Viver Amar Sofrer Chorar E esperar E esperar Música 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 Toda vez É assim É assim Você foge Você foge de mim Sai em busca De alguém Que não pode Que não pode encontrar Por que Por que Por que Nós dois Nascemos Para o mesmo Destino Viver Amar Sofrer Chorar E esperar Música 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 Erga a cabeça Não olhe pra trás Daqui pra frente Você vai ter amor e paz Erga a cabeça Não olhe pra trás Daqui pra frente Daqui pra frente Você vai ter amor e paz Esqueça o seu passado Esqueça tudo E os sonhos E os sonhos que não foram bons Pra você Encare a vida nova Com esperança Pois para o que der e vier Estou aqui Você vê Erga a cabeça E não chore mais Daqui pra frente Você vai ter amor e paz Você vai ter amor e paz E os sonhos E os sonhos que não Foram bons E os sonhos que não foram bons E os sonhos que não foram bons pra você Encare a vida nova Vá com esperança, pois para o que der e vier, estou aqui, você vê Erga a cabeça e não chore mais, daqui pra frente você vai ter amor e paz Você me disse o maior não que eu já ouvi, não faça isto, pense um pouco no muito que senti, da minha dor não vou falar, o seu amor nem vou sonhar, minha lição na sua mão eu aprendi, você me disse o maior não que eu já ouvi, você me disse, me disse o maior não que eu já ouvi, não faça isto, pense um pouco no muito que senti, da minha dor não vou falar, o seu amor nem vou sonhar, minha lição na sua mão eu aprendi, você me disse o maior não que eu já ouvi Música Você me disse o maior não que eu já ouvi, não faça isto, pense um pouco no muito que senti, da minha dor não vou falar, o seu amor nem vou sonhar, minha lição na sua mão eu aprendi, você me disse o maior não que eu já ouvi, não faça isto, pense um pouco no muito